Manaus está há um ano sem os radares de velocidade nas ruas e ainda não há previsão para que os aparelhos de fiscalização voltem a funcionar. Nas ruas, sinais de que havia radar por aqui e parece que os motoristas já se desacostumaram. Aqui no Efigênio Salles, apesar da chuva, tinha muito carro em alta velocidade. Cenas comuns que podem terminar em acidentes graves. Em 2015, 205 pessoas morreram vítimas da violência no trânsito. Um número menor que 2014, certo? Mas que ainda assusta. E a falta desses radares já tem tempo. Desde o cancelamento do contrato da empresa Consladel até a demora de um processo de licitação que estava irregular. Agora, tudo voltou a estaca zero. 36 equipamentos de fiscalização eletrônica foram retirados em março do ano passado. Você sabia que o DETRAN possui um estudo no qual afirma que depois de 50 metros, em locais onde radares eletrônicos são instalados, os veículos voltam a acelerar? Ou seja, não respeitam totalmente os limites de velocidade. E depois de muita polêmica, Manaus completa um ano sem o radar. E a pergunta fica no ar. Será que o sistema deve voltar? Com certeza, né? Porque é muita imprudência no trânsito, veículos andando muito rápido. O risco generalizado, né? Hoje, né? Tudo é uma violência muito grande e tudo. Então é importante ter. Tudo é muito no trânsito, né? Evita que o pessoal ande com alta velocidade, avanço de sinal, esse tipo de coisa. Vai só atrapalhar. Tudo falhando, tudo não prestando. Certo ponto só atrapalha, né? O Manaus Trânsito só se pronunciará sobre o novo processo de licitação depois de uma resposta do prefeito. O prefeito tem preferido não dar detalhes. Se estalizar em Manaus a ideia de que não tem radar, aí a velocidade média do trânsito vai aumentar durante a madrugada. A gente sabe que madrugada acaba misturando bebida com isso, é uma confusão feia. Até se resolver, ruas continuam sem radares e a velocidade aumenta. A polícia militar prendeu ontem à noite no Japiim, zona sul de Manaus, Bruno Farias Batista, de 32 anos, e Pedro da Silva, de 28. Eles são acusados de comandar o tráfico de drogas na zona sul. Bruno era foragido da justiça e já existia um mandado de prisão em aberto contra ele. Com a dupla, foram apreendidas 2.038 trouxinhas de drogas, entre elas maconha e oxi, além de R$ 398. Os dois foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Duas pessoas foram mortas na zona leste da capital nesse sábado. O repórter Danilo Alves traz as informações. Pois é, Márcia, a polícia registrou três homicídios da noite de sexta-feira até amanhã deste sábado. O primeiro aconteceu por volta das 11h30 da noite, na Comunidade da Fé, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Um ajudante de pedreiro de 28 anos foi atingido com vários disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, o jovem caminhava na rua quando foi abordado por um grupo de motoqueiros e atingido. Ele morreu no local. O outro já aconteceu pela manhã de sábado, por volta das seis horas da manhã. Um homem, até o momento não identificado pela polícia, foi encontrado morto em um hip-hop chamado Joana Dark, no bairro Armando Mendes, também na zona leste de Manaus. Os suspeitos desses crimes ainda não foram identificados pela polícia, mas os casos devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E um jovem de 16 anos foi morto pelo primo com um golpe de luta. Foi durante uma briga em um beco na zona norte da capital. Durante o velório, amigos e familiares prestaram a última homenagem a Ismael Rocha da Silva, de 16 anos. De acordo com familiares, a vítima havia separado a briga do primo com o irmão no dia anterior e o primo prometeu se vingar. Nessa briga, um dia antes, chegou essa discussão entre eles dois, que levou a essa desavença deles dois. E ele foi tentar tirar satisfação com o meu irmão, disse que ia cobrar pelo que ele tinha defendido o outro irmão dele, porque ele não tinha nada que estar se metendo em briga nenhuma, que era briga de irmão, ele não tinha nada que se meter. E ele foi tentar se meter para apartar a briga. E nisso ele ficou como um monstro para o primo dele. E o primo dele quis se vingar dele. Foi aqui nesse beco que, na noite de ontem, Paulo Conde matou o primo com um golpe de mata-leão. A família pede justiça. Eu peço justiça por tudo isso. Eu quero que ele pague na cadeia. Se for de morrer, que ele morra. Mas eu quero justiça, não pelo meu irmão, mas pelo meu primo, que também se foi. Paulo Conde é procurado e quem souber informações, entrar em contato pelo 181. Agora a gente muda de assunto e fala de uma adolescente que deu certo. Uma adolescente que vem de uma família humilde é a nova aposta do judô amazonense. André dos Santos tem se destacado em competições nacionais e está de olho na seleção brasileira. A rotina é corrida. André, de apenas 11 anos, divide o tempo entre a escola, aulas de reforço e os treinos de judô. A garota de família humilde vive em uma casa simples, mas sonha grande. Entrar para a seleção brasileira de judô e dar aos pais uma vida melhor. E para alcançar esses sonhos, André tem uma inspiração. Teve um dia que eu vi a Ritinha, assim, lutando. Aí eu falava, pai, pai, você viu aquela menina? Ela é muito rápida. Aí teve um dia que o papai chegou e perguntou bem assim, tu quer treinar, minha filha? Falei, quero. Aí, daí eu fui gostando desse esporte. O olhar concentrado nas dicas revela a admiração da garota pela judoca Rita de Cássia. Ela é uma menina que é muito dedicada, ela escuta muito e o judô em si incentiva muito a gente querer, porque a gente vê todo mundo do nosso redor chegando em alto nível e a gente também quer chegar em alto nível, né? Seu Francisco lembra de quando percebeu o empenho da filha para aprender a lutar. Ela começou a reproduzir o que vinha nos treinos com as bonecas, escondida no quarto. Quando eu levava o irmão dela, ela ficava sentada lá e ficava olhando. Papai, aquela menina chegava em casa, papai, aquela menina é muito boa. Só viu, pegou o menino assim, pegou a menina. Aí, tu quer treinar, minha filha? Eu não. Aí, quando eu ia procurar ela, ela estava com as bonecas dela, sozinha lá na cama, puxando. Bora, tu vai bater ou tu não vai? Não, ela quer bater o braço. Elas se conheceram nos tatames de uma academia e foi lá que a Andria decidiu seguir os mesmos passos com apenas seis anos. Minha filha, você quer treinar? Você quer treinar? Aí eu quero, papai. Aí foi treinar, por causa da, né, senti da Rita, que a Rita sabia, vem treinar, minha filha, vem treinar, neném. Sempre que pode, Rita acompanha os treinos e também dá conselhos à jovem atleta. A falta de patrocínios é o principal obstáculo no início da carreira. Quem descobriu o talento da jovem promessa do judô foi o treinador Naldo durante uma competição. Ele notou que a Andria tinha habilidades diferentes das outras atletas. A partir do primeiro momento que eu coloquei o olho na Andria, eu vi que ela tinha talento para realizar, para conquistar, né, para conquistar medalhas no judô. A união da família ajuda a superar as dificuldades. Nem sempre eles têm dinheiro para pagar a inscrição de Andria nas competições, mas ninguém desanima. Ela está precisando de incentivo, está precisando de alguém para apoiar ela, dizer, não, eu vou apoiar ela, porque essa menina, ela tem futuro. Andria é realmente dedicada e não desiste dos seus objetivos, apesar das provações. Agora ela está focada nos treinos, pois vai representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Judô em setembro, na Bahia. A gente não pode desistir, né, é difícil, é assim, mas lá no final a vitória é bem maior, tu chega em um pódio, vê que todas as dificuldades, né, aquele momento foi vencida, né, eu consegui. Boa sorte, Andria. E o sábado foi movimentado nos supermercados da capital. Muita gente estava em busca de promoções de ovos de Páscoa, e algumas pessoas até encontraram, viu? Quer comprar ovo de Páscoa? R$ 12,90 agora é R$ 9,90, R$ 24,90 agora é R$ 9,90. Promoção! Ó, ainda dá tempo. Tem X em todo canto. Sinal de promoção. Os valores caíram até 80%. Esse ovo, de R$ 32,00, sai por R$ 24,90. E não para por aí. A cada hora, o vendedor coloca um preço mais baixo. Tem ovo de tudo quanto é tipo. Mesmo assim, os produtos ainda estão calhados nas prateleiras. E as vendas devem ter queda de 20% em uma comparação com o ano passado. Mas o X da questão não é mais incógnita pra ninguém. A crise econômica afetou diretamente a venda dos ovos de Páscoa. O preço do chocolate aumentou cerca de 15% a 20%. E até as construtoras de vendas que trabalham por aqui falam que a concorrência é acirrada. Todas as empresas estão lançando promoções. E assim, tá? Nós estamos disputando mesmo a clientela, entendeu? Baixando preço, oferecendo brindes. Então a gente tenta conquistar de todas as formas, né? Durante a semana, os ovos estavam até 104% mais caros em relação a 2015. Além de terem diminuído de tamanho, né? E em tempos de crise, muitos consumidores também dão preferência aos ovos de Páscoa caseiros. Ou serem os mais baratos. Apesar dos preços, alguns clientes ainda acham caro. Acredito que teve um aumento de imposto de chocolate. E os chocolates vieram mais caros. E com isso, os comerciantes, pra poder vender, fizeram promoções, baixaram os preços mais próximos da Páscoa. Quem ainda não comprou, mesmo assim, analisa bem antes de levar o produto pra casa. Tem produtos aí que tem sombrinha, que tem maletinha. Então, quer dizer, só vai inovando pra ver se puxa o cliente. Então vamos lá, vamos ver, vamos ver. Agora o cliente quer saber o preço. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho